Não vou deixar nossos filhos errarem como nós. Por que você não conta que, na verdade, você mora no estacionamento Somerside? Se a minha mãe me vivesse descendo da sua moto, ela sairia com uma arma. É, parece justo. As alianças que seriam nossas, os nossos filhos é quem vamos usar. E olha a gente aqui agora, a sua filha é minha nora. Não adianta encontrar o destino, de novo a vida está nos unidos. Não adianta encontrar o destino, de novo a vida está nos unindo. Tuas almas, um sentimento, dois sobrenomes, um juramento. Não se juntariam em um nome só, e te esquecer seria o melhor. Não somos nossos pais, Bet. Não adianta encontrar o destino, de novo a vida está nos unindo. Oh, 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 por nossos filhos, por nossos filhos, por nossos filhos.